que o clube tem nessa modalidade esportiva. O João Augusto Antoniol, que sempre está conosco aqui, ele pergunta, você acha que o Paulo Sousa não terá um time de estourado absoluto ao longo da temporada? Mais uma espinha dorsal, mais as vezes pontuais? Sim, eu acho que vai ser isso aí. Eu acho que vai ser isso aí. Eu acho que ele vai mudar demais, como acontece com muitos times europeus. Aliás, vimos isso agora no Thomas Tuchel. Primeiro jogo, o Jorginho e o Kantê não jogaram juntos. Revesaram o lado de Kovacic. Começou com o Ziyech no primeiro jogo. Ontem com o Mason Maltz. Depois entrou o Pulisic, quando o Maltz sentiu lá uma lesão. A zaga formada por Christensen, Rude e Guilherme Thiago Silva, mas em outro jogo joga com linha de quatro. O Aspili Coeta jogando, quando o Riss James está de posição muitas vezes como um dos zagueiros e passa na lateral com a lesão do titular. O Kiewel na ala esquerda sendo substituído, ora pelo Sar, que é mais defensivo, ora pelo Alonso. E ontem o Hudson Adói, muito agressivo. Muito mais ofensivo. Ou seja, o que acontece com o Chelsea e tantos clubes europeus treinados por europeus deve acontecer no Flamengo treinado por um europeu. E o Jorge Jesus não tinha as opções que o Paulo Sousa tem hoje. Senão acho que mexeria bem mais do que mexia na época entre 2019 e o ano de 2020. O Zé Coeta.